E aí rapaziada do meu canal, eu vou gravar mais um vídeo com vocês de Clash Royale modificado, tá ligado? Porque aqui não é hack, tá ligado? E é isso mesmo, filho, não é hack, tá ligado? Ó É nóis É, vou deixar aí no link da descrição, mano O nome do hack pra ter um que ver aqui, ó É, um milhão de... 5 milhões de coisas Aí toda hora que você instala, você vai estar nessa arena Com 3.600, agora eu já subi um pouco Toda vez que você abrir esses baús Toda vez que você sair do jogo e entrar de novo Você vai ficar com milhões, 5 milhões E aí você vai... Você vai ficar com esse baú aí Se você abrir Ó lá, ganha lendária até no baú, mano De ouro Já tenho Agora eu vou mostrar meu deck Tá tudo full, tudo full, ó E batata Esse é meu deck, beleza? O que falta? O que falta? Agora, ó Já o peito, por causa de tudo, no level máximo A minha rola Batedor das vacas Tentado aqui, ó Que nem eu sou no jogo, tá ligado? A minha rola Você vai gastar o ouro É que como o dinheiro é infinito, a gemar O que que tu faz? Mas eu vou pegar Pegar o ouro Ah não, já tá ligado o máximo O que falta? É todo O que falta? Aí o que que você faz? Você vai lá A minha rola Batedor das vacas Você sempre vai ganhar lendária E é isso? Beijão E batata O que falta? O que falta? Isso, mano Aí você vai ganhar Vai ganhar lendula, né? A minha rola Batedor das vacas E tem Rapaziada Ei Ah Não sei o que tem E é fácil Não, mano Porque também tem Tem hack, mano Que joga Ó, tem todas as cartas Tem cartas aqui Ela lançou ainda Ó Que eu consigo pegar Essa daqui E É Não é contrário, mano Eu consigo pegar, tá ligado? Peguei essa daqui, ó E aí, peraí? Peguei essa daqui Ah Essa Que eu vou ganhar E peguei outra Do Brawl Stars Ó, essa daqui Ela lançou no jogo Já tenho Essa daqui Ela lançou Já tenho Beijão Isso, mano E esse é o moleque O que falta Vamos jogar, né? Vamos jogar O que falta Primeiro Aí, ó Nesse baú, mano Você sempre vai ganhar lendária Não tem como você não Ela Você ganha uma cara Você ganha uma cara Você nem lançou no jogo Aí, agora é lendária A minha rola Batedora O que falta? O que falta? Ai, ai Me mordeu Ela é cúbilo A minha rola Batedora olá 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 e aí ó tem todos os irmãos já não só tem isso daí toma 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 beijão e tem um monte tem um monte já manda aquele Debson já manda aqui mano também mandou já levou a música agora eu tô muito ferrado tô muito ferrado eu tô muito ferradinho eu tô muito ferradão ele joga alguma coisa eu tô mais no botão ele vai levar minha torre caramba vem 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 veio com banana você tá tirando seguro contra-ataque vem 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 que nós é de verdade pô de verdade pô de verdade vem com mineiro que não é de verdade pô de verdade é igual da D é um menino da A o que é em face da D então cê tá ligado que eu mando free letra é raro 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 e aqui eu sou MC então cê tá ligado que eu vou te chamando vem fala comigo que apenas eu tô rimando só que não nada eu sou pô o shang hg então cê tá ligado que aqui nós te regaça então cê tá ligado que aqui eu mando free orqueiro macho você não é o MC Pá, vai tranquilo Agora eu tô ferrado Por isso eu vou falar Eu tô ferrado, minha torre ele vai levar Eu tô muito ferrado Pá Toma, toma, toma Toma com vontade Toma, toma, toma Joga o mineiro, joga o corredor Ele tá caminhado Corredor Ele tá caminhado Ele vai deixar levar Ele vai deixar levar Ele vai deixar levar Ai, ai, me mordeu Ai, me mordeu Ai, ai, me mordeu Ai, ai, me mordeu Ai, me mordeu Ih, fraco demais Ai, me mordeu Ai, me mordeu Eu abri, ó Já apareceu outro baú, né Nesca, tchuru Tô longe da próxima liga É, comendo? É, nossa Airena lenda Airena 13 Já fez Vou pegar Vou jogar Vou tentar pegar Tá aí no link da descrição O nome do hack Os caras, seja, joga com hack Aí, tipo assim Os outros vão falar Ah, você tá naquela arena E por que você não tá jogando naquela arena? É assim, tipo assim Beleza Não é que é tipo assim Ah, você tá com o hack Você tá jogando naquela arena Não sei o que tem Você não tá naquela arena Que você falou que tá Da eletrovale, pá É que tipo assim É Esse hack Você fica jogando em outras arenas Porque tem cara que não Fica nas arenas, tá ligado Não joga igual nós assim Ah, eu tô na arena 6 De boa, beleza, tô na arena 6 Só que tem gente que não tá na arena 6 E tipo assim Eles queriam estar na arena 6 Aí vai mudando pra alguns É isso, mano Você não fala que eu tô no tiro Esse hack é mó da hora, mano Vai, vagabundo Vai, vagabundo Ele deu no meu carro Ih, quem usa bebê dragão, velho Tá tirando Essas ideias, mano Eu drogo um pouco pra ele E pode vai, pá Pode ele levar Que corredor eu vou jogar Ô, bicho chato da poga Esse deck, rapaziada É de contra-ataque Não é nada de Nossa Jogou a carta Levou Não é Vou falar mesmo Então, ó Vou jogando mão de carta aqui Se ele jogar aquela bosta, mano Daquela Bruxa sombria Eu tô falando Vou regar Vou regar Se ele não Pau, mano Ô Tá tirando, jão Dá nem pra segurar essa bosta Nem pra segurar, mano Mas aquela bandida, né Porque Olha lá, velho Dá nem pra segurar, jão Eita, me ligou Pode, pode ir pra Desligar a carinha Vai lá, mano Vai tomando Olha Leva uma torre aí, jão Caralho, mano Cê é duro Leva Aê, jão Pelo menos uma torre, jão Tá louco Tem que levar uma torre, jão Pelo menos é aquela torre de novo, né Tem que levar Muito difícil, mano Leva, leva, leu Tô tentando levar Três goruas, não Ah, velho Tá tirando Boa Ih, esse foi o vídeo, rapaziada Esse foi o vídeo Mostrando o hack, tá ligado Esse foi o vídeo Mostrando o hack Aí O hack Tá na descrição Se inscreve no canal